Na valente terra nordestina Depoimento espontâneo e corajoso do coronel José Alencar de Carvalho, senhorzinho Alencar, oficial reformado da Polícia Militar de Pernambuco, que durante dez anos enfrentou Lampião em combates memoráveis. Essa questão de envenenar Lampião era velha. Vendo o dia a dia agravar-se o problema do cangaço, os chefes de volantes queriam acabar com o terrível manduleiro de qualquer maneira. A ordem que vinha de cima, de Getúlio Vargas, era para liquidar com ele. Desconfiado, ligeiro, ágil como cabrito novo, Lampião escapava sempre dos cercos da polícia. Daí a solução rápida, embora ilegal, a morte pelo envenenamento. E muitos chefes de volantes pensaram assim. Manuel Neto, dos mais heróicos combatentes contra o cangaceirismo, procurou comprar coiteiro para envenenar Lampião. Eu mesmo, certa vez, prometi vultosa fortuna a uma velha, da inteira confiança de Virgulino, se ela fizesse o rei do cangaço beber um vinho que eu lhe dera. Dois episódios em que o Coronel Alencar, provando que ninguém jamais pegou Lampião desprevenido, corrobora o propósito geral de matá-lo com veneno. Sabendo que ele, Lampião, tinha desejo de pegar um seu inimigo, fiz do mesmo uma espécie de cobaia. Coloquei-o numa fazenda de certo parente, de onde ele passou a mandar insultos e recados a Lampião, convidando-o a brigar. A resposta do bandoleiro foi esta. Você está muito fácil. Aguardo uma oportunidade mais difícil. Como se adivinhasse que ali perto, eu me achava pronto para atacá-lo pela retaguarda. De outra vez, no encalço de Lampião, encontrei-me com um vaqueiro que disse saber de onde ele estava escondido. Numa casa abandonada às dez léguas dali. Ele tratava de Antônio Rosa, um dos seus cabras de confiança, atacado de febre. Guiados pelo vaqueiro, andamos toda noite. Ao amanhecer, estávamos diante da casa. Mas que surpresa! As árvores próximas estavam cravadas de balas. Chique, chique, se manda a cara os decepados por forte tiroteio. Soube, tempo depois, que a sentinela de Lampião, despertada alta à noite por um barulho que vinha do mato, alertou o bando. Aí abriram o tiroteio cerrado e terminaram por fugir. A causa do barulho, um bode que pastava nas proximidades. Foi. Foi um simples bode. Mas podia ser a volante. Lampião não facilitava nunca. Em Parapiranga, na Bahia, a polícia envenenara toda a comida que Lampião, acampado perto dali, mandara comprar. Somente no dia seguinte iria ele mandar dividir esses mantimentos com os cabras. De manhã, porém, a polícia, em erro de tática, fechou-se em atacá-lo, travando-se tiroteio. Descoberto que a comida estava envenenada, Lampião bateu em retirada, deixando os soldados. Pouco tempo antes de Angico, havia João Bezerra afirmado a Mané Neto que iria exterminar Lampião a veneno, pondo de lado o despeito de Mané Neto em não ter podido jamais matar nenhum dos irmãos Ferreiras, os quais, ao contrário, lhe mataram 15 nazarenos, sendo nove familiares. O certo é que na polêmica mantida na imprensa entre esses dois oficiais, terminou João Bezerra confirmando que nenhum governo estipulou a espécie de morte que seria aplicada a Lampião. Depois veio ele querendo escamotear, dizendo, envenenar Lampião teria sido um prazer se tivesse tido essa grande oportunidade. O cangaceiro Césarênio, em entrevista ao Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, a 28 de julho de 1971, caderno anexo, recordando a tragédia de Angico, assim se exprime. O coiteiro Pedro de Cando chegou com os alimentos envenenados a manda a volante. Menos três litros de pinga que normalmente ele próprio, coiteiro, deveria ingerir em pequenas doses para provar sua confiança. Minha suspeita com Pedro de Cando confirmou-se depois que ele se foi. Apanhei um litro de vermúdo cinzano e notei um pequeno buraco na rolha, provavelmente feito por uma seringa. Chamei Lampião e lhe disse, o senhor é cego de um olho, mas pode ver que esta bebida está envenenada. Padre José Kerle ouviu o soldado Vicente, integrante da volante de Angico, afirmar, até com juramento, que Lampião foi envenenado. O coronel senhorzinho Alencar, após ouvir minucioso relato de um ex-volante de Angico e de examinar cuidadosamente o fato, declarou de público, acredito firmemente na hipótese do envenenamento de Lampião. O tenente Aniceto Rodrigues, um dos principais componentes da tragédia de Angico, igualmente levantou suspeição. Daí, porque João Bezerra omite seu nome no livro como deicabo de Lampião. O coronel Lucena, fugindo a um inquérito que seria contundente para decidir a questão, saiu-se com esta. É tarde demais. Os onze cadáveres foram encontrados numa área apenas de 25 metros quadrados, não havendo sinal de terem sido arrastados por ali, indício de que, reunidos para o café, foram ao menos mais da metade dos cangaceiros caindo envenenados dentro desse reduzido espaço. Em Luda teriam sido mortos sim, mas dispersos. Por isso, o coronel Manuel Neto, em carta aberta na imprensa, não acreditei e continuo desacreditando na possibilidade de haver sido Lampião e seu grupo abatidos como porcos. No único combate, no mesmo chiqueiro, registrando-se apenas uma baixa na tropa que o enfrentou, Lampião não era um covarde, um experiente para se deixar abater tão facilmente. Assim também, o historiador sertanejo Ulisses Lins, tão escrupuloso da verdade, para que todos fossem mortos à bala, foram necessários todos juntos, como passarinhos na bebida. Outro historiador, Rodrigues de Carvalho, no seu livro Céu Preto, é pelo envenenamento. Antônio Silvino, velho cangaceiro muito experimentado, não acreditou em combate e até pilhereou dizendo que Lampião e seus homens estavam dormindo. O prefeito de Pão de Açúcar, Alagoas, Joaquim Rezende, afirmou ao cantor Silvio Caldas que Lampião fora envenenado em Angico, antes do tiroteio. O celebrado historiador polemista Otacílio Anselmo, autor de Padre Cícero, Mito e Realidade, escreveu um trabalho de pesquisa e centenas de depoimentos fidedignos provando que Lampião foi envenenado. revelando ainda que o laudo médico da morte de Lampião inicialmente atestou a presença de venenos e deu como causa mortes o envenenamento. O resultado desse exame, no entanto, foi mantido em sigilo, supondo o autor que era para não prejudicar o turismo. Não teria havido, porém, outro motivo mais forte? Não teria sido por razão política? De exaltação das autoridades e da polícia? Não teria sido não, não teria sido não, não teria sido Não teria sido não. Não teria sido não. Tchau, tchau.